Música Com cruz a lição para casa voltamos Ó vento conosco, bondoso Senhor Os passos dirige por onde marchamos Fieis ao ensino, vivendo em tempo Os passos dirige por onde marchamos Fieis ao ensino, vivendo em tempo Os lábios governa que nunca falemos Palavras que viram, que espalhem rancor Humildes e mansos a todos tratemos Com vero respeito repleto de amor Humildes e mansos a todos tratemos Com vero respeito repleto de amor Música Senhor, vem livrar-nos da má companhia Recorda-nos sempre igual nosso dever Conserva-nos todos com grande alegria Buscando progresso em virtude saber Conserva-nos todos com grande alegria Buscando progresso em virtude saber Buscando progresso em virtude Buscando progresso em virtude Buscando progresso em virtude